Fala galera do Panorama 3060 da Ação Esportes, estou aqui com o campeão brasileiro e paulista de boxe, Cláudio Porto, tudo bem meu amigo? Tudo bem Caetano, estamos aqui na batalha, treinando muito aí. Grande Cláudio Porto, campeão brasileiro e paulista de boxe, como eu falei antes, vai lutar agora fora meu? Vou para Portugal, na Europa, dia 21 de junho, faço uma luta com o ucraniano André Ostanin e vamos representar o Brasil lá fora, levar o nome do nosso país mais uma vez lá fora no boxe. Fala para a galera o seguinte, você é que está há muitos anos no boxe e como surgiu a vontade de lutar boxe? Então, eu era muito briguento na rua, na adolescência, usava essa energia negativa na época para acabar brigando na rua, fazendo coisas que não devia. Mas um amigo um dia me chegou e disse, Cláudio, pega essa energia e transforma ela em energia positiva, vai fazer uma arte marcial. Eu falei, eu parei para pensar, raciocinei realmente aí, entrei no boxe e realmente mudou minha vida, no sentido tanto de ser humano, como um homem de família, um filho, um ser humano melhor, me tornou um ser humano melhor. Legal, hoje o boxe no mundo, as bolsas são milionárias, ainda continuam sendo milionárias, mesmo desde a época do Mike Tyson. E no Brasil, como que está a relação de bolsa para o atador de boxe? É complicadíssimo, não tem nem comparação com a bolsa da Europa ou nos Estados Unidos, qualquer outro lugar do mundo. Lá fora eles valorizam bastante o lutador, até mesmo aqui na América do Sul, na Argentina, muito mais valorizado. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente é desvalorizado. Como eu já comentei em outras matérias, o treinamento todo saía inclusive do meu bolso, entendeu? Então, era pago todo do meu bolso, inclusive material para treinar, luva, saco, push ball. Todo o material era comprado no nosso bolso. Hoje, que eu tenho dois patrocínios que me ajudam um pouco. Mas minha intenção hoje é lutar mais fora do país, porque aqui dentro não vale a bolsa. Ô Claudio, muitos lutadores hoje deixaram, são mestres em maitai, mestres no boxe, mestres no jiu-jitsu e migraram para MMA. Você pensa em lutar MMA? Eu não vou falar para você que não, né? Porque se você parar para pensar, como a gente estava falando, essa parte de bolsa é muito mais interessante que a do boxe. Então, para mim, de boa, encararia de boa. Sim, teria que fazer um treinamento para ir para o chão, que não é minha área. Minha área é lutar de pé. Mas nada que, tipo, me intimide. Eu estou pronto para qualquer hora. E se aparecer, eu encaro, sim, de boa. E a vantagem hoje, que os campeões devem ser, os campeões de outros eventos, 90% é striker, né, meu? Sim, sim, com certeza. Se você for puxar aí Anderson Silva, Cigano, a luta de pé é a cara deles, né? Foram grandes lutadores de boxe. Não é à toa que, se você vê a luta do Anderson Silva, a esquiva dele é perfeita, né? Na penúltima aí, que ele não deu muita sorte na esquiva. Mas, com certeza, o boxe faz uma grande parte desse evento MMA e UFC. Pode ter certeza. Ah, pô, Caim Velasquez, John Jones, o Sam Pierre que se aposentou, são trocadores de primeira. Não tem nem o que falar, né, meu? Sim, sim, com certeza. É aquele negócio. A luta começa de pé. Então, é aquele negócio do boxe. E ali eu me garanto. Agora, se for para o chão também, medo de tomar porrada a gente não tem, né? É só não deixar a poupa dormir e levantar e ir para a guerra. É isso aí. E fala um pouquinho como é o seu treinamento dia a dia aqui. Então, aqui, nessa academia da New Life, eu faço treinamento na parte física, com a minha treinadora Miriam. E é bem puxado, é de 4 a 5 horas de treino. Dia sim, dia não. E na outra academia, eu faço treino técnico, que é a Ionei Andrade Lima, que dá meu treino técnico, entendeu? Que também é puxado de 4 a 5 horas. Então, eu me preparo de segunda a sábado, treinando todos os dias. De domingo, eu dou uma corridinha de manhã de 10 a 15 quilômetros, para estar preparado para essa luta. E 3, 4 meses antes, eu já começo a me preparar para chegar voando na luta contra esse ucraniano aí. Ô, Cláudio, eu quero que você mostre para a galera um pouquinho aí do seu treino aqui. É simples, vamos lá, vamos aprender rapidinho, não tem novidade não. Vou ensinar um pouquinho o que é o começo do boxe, que é o primeiro golpe que a gente aprende, que é o jab direto. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. Galera, esse saco mexeu, hein? Cláudio Porto, parabéns, hein? Se meu saco mexesse desse jeito quando eu treino, eu estava bem, viu? Vou mostrar para vocês agora como que é a preparação física dele. É o seguinte, estou com a Miriam, ela é personal treino do Cláudio Porto. Ô, Miriam, é o seguinte, como que é esse treinamento dele? A gente combina um treinamento de força com preparação física, agilidade, rapidez. Sempre para ele nunca perder a rapidez. Então, muita força, um treinamento pesado todo dia. Mostra um pouco para a gente aí. Olha os atentos que eu vi, guerreiro sangue no olho, lutando até o fim. Muito sangue, sangue, muita adrenalina. Quem sairá, vitorioso lá de cima. Sumiu no terceiro andar, caiu de cabeça. Assassinou sua própria sentença. O primeiro round acabou, mas só começou. Chuva de meteoro, ele não aguentou. Caiu pro chão, mas se levantou. Fico me perguntando se o tatame não rachou. Um chão, um chão que já fez, mas já é freguês. Será que ele vai aguentar dessa vez? Parece brincadeira, mas é pura realidade. Dá pra ver no olho dele que é maldade. Se segura e se mantenha de pé. Permaneça guerreiro, lute pela fé, irmão. Se segura e se mantenha de pé. Permaneça guerreiro, lute pela fé. Para muitos o chão é o fim. Para nós lutadores jiu-jitsu, é só o começo. Se caiu pro chão, arregaço. É desse jeito, é desse jeito que eu errei. Segundo round, a guerra apenas começou. Simplesmente, aparentemente, te derrotou. Pense tempos que dentro de você. O pouco que lhe resta é o que basta pra vencer. Há alguns segundos, um tempo aqui. Elevante, em cima do ringue, o nocaute é no estante. Aí já era, não se levanta mais, diante do feio. Do sangue, sangue, muita adrenalina. Quem sairá com tolhinho, zoa de cima. Subiu no terceiro andar, caiu de cabeça. Assinou sua própria sentença. Primeiro round acabou, mas só começou. Chuva de meteoro, ele não aguentou. Caiu pro chão, mas se levantou. Fico me perguntando se o tatame não rachou. Galera, é o seguinte, parabéns Claudio. Grande treinamento. E olha aqui o nosso cinturão do campeão aqui. Deixa um recado pra galera. Obrigado, Caetano. Queria agradecer a todo mundo pela força que estão me dando aí. Pra representar o nosso país aí no boxe, né? E agradecer principalmente aqui a New Life Penha. Que tá me ajudando bastante aqui no treinamento físico. A todos os professores, personagens aí. Ao Arthur, entendeu? Que tá me dando a maior força aí. Queria agradecer a todo mundo. Obrigado mesmo. Obrigado, meu. Valeu. Valeu, cara. Perigo, não sei. Seguindo.